Abertura Abertura Falha de cobertura começando, dando destaque ao esporte que continua invicto no campeonato brasileiro Depois do empate contra o Havaí, ontem, fora de casa, Serginho, e tá aí em busca do título inédito de campeão brasileiro O que me deixou triste nessa partida, Daniel, foi o placar do estádio que comeu as primeiras letras tanto de Havaí quanto de esporte Minha preocupação é com as crianças, Daniel, as crianças desse país Aprender a escrever Havaí errado, aprender a escrever esporte errado, aí chegar na prova bota errado O professor o que ele vai fazer? Ele vai espancar essa criança Pedrejar essa criança, como eu fui espancado e apedrejado quando eu errei naquela prova E acabei saindo da escola Muito bem, Serginho, é... fico feliz que você Ainda no calor da sua motivação, do seu aprendizado em andamento Tem um olho bom pra esse tipo de erro E realmente isso vem afastando as famílias dos estádios E esse campeonato brasileiro tá num nível técnico tão baixo Que existia esse temor da família voltar ao estádio Tamanho marasma do futebol que vem sendo apresentado Eu não tenho família Destaques! Meu destaque, Daniel, é o esporte invicto nesse campeonato Ou seja, não perdeu pra ninguém E isso me deixou muito intrigado, Daniel E eu desvendei esse mistério São esses jogos às 11 da manhã, Daniel O esporte tá chegando no estádio Às vezes o adversário nem chegou ainda E o esporte vai metendo gol E às vezes o esporte, mesmo perdendo jogando sozinho O que ele faz? Anota 3 pontos na súmula Porque não tem ninguém pra fiscalizar, Serginho E esse horário beneficia o esporte, Daniel? Que tem jogadores no plantel do esporte Que são adaptados a jogar nesse horário, Daniel Esse rapaz aí, o centroavante, o André, por exemplo André Cachaça O André Cachaça Ele já sai direto da boate, Daniel E vai direto pro jogo Ele chega cheio de energético e whisky Correndo o campo inteiro Ninguém sabe porque Chega com a motivação própria da pista de dança Faz toda a diferença em campo E o que ele faz? Ele tem a autoconfiança, Serginho Que é a autoconfiança que só o álcool proporciona Um jogador que bateu um pênalti Com aquela confiança que ele bateu ontem O jogador sobra e não tem aquele tipo de cobrança, Serginho Sem falar o seguinte Que às vezes ele para na padaria Toma um cafezinho, fuma um gudã E chega relaxado no jogo, chega leve E isso também prejudica o Havaí, Daniel Por exemplo, esse rapaz aí, o Tinga Será que ele sabe que ele tá jogando no Havaí? Esse é um falso Tinga, Serginho Esse não é aquele Tinga que a gente conhecia Falso? Falso? Então isso tem que ser denunciado, Daniel Meu destaque agora vai ser Esse falso Tinga Busca visual dos lanços Aos 21 minutos, Serginho Diego Souza abre o placar de cabeça Se aproveitando que o goleiro do Havaí ainda não estava totalmente desperto Que goleiro que vai sair numa bola às 11 da manhã? Não sei E o Havaí então nesse sentido foi prejudicado E foi prejudicado também no seguinte O torcedor do Havaí estava jogando em casa Já acordou, o time já tá perdendo É uma péssima notícia, às vezes você estraga o seu domingo Se isso fosse 5 horas da tarde você já podia ter tido um domingo super feliz Ou até de repente uma tragédia familiar ter acontecido E aí o fato de você ter perdido o jogo não seria um problema O Diego Souza jogou camisa número 87, né Serginho? Muito pouco comum esse rapaz jogar com esse número 87 Eu fui pesquisar também e eu descobri, Daniel Que esse número é em relação ao grande título do esporte Do módulo amarelo, Daniel De 1987, um belíssimo campeonato É um título muito especial esse título de 87 do esporte Porque é um título que só o torcedor do esporte sabe que existe Em relação a esse gol que o Havaí sofreu Estávamos ouvindo Paulinho Criciúma, comentarista, ex-atleta Comentando o seguinte Que o Havaí não podia descer por descer, Daniel E ele fazia essa crítica em relação ao time do Havaí Toda vez que o Havaí é o ataque Enquanto o atleta do Botafogo que ele era Enquanto o líder em campo que ele era Procurava transmitir isso O time não pode cruzar por cruzar Não pode fazer gol por fazer gol Não pode ser campeão por ser campeão O Paulinho Criciúma Ele sabia, Daniel Dar valor ao título quando ele ganhava um título Tanto que em todos os times que ele participou Ele geralmente dava um intervalo de 20 anos Entre um título e outro, Daniel E aos 37 minutos Gol de empate do Havaí De autoria de um jogador Que não fazemos a menor ideia de quem seja Então, se você for esse jogador Por favor, entre em contato com o programa Para que a gente divulgue o seu nome E a virada do Havaí, Daniel Que veio logo no minuto seguinte Aconteceu também Um gol que ninguém quis assumir, Daniel Um gol feio contra E que ficou sem pai Um gol órfão, Daniel A torcida do Havaí não quis nem saber E comemorou muito esse gol Balançando uma faixa que dizia Havaí campeão de 1923 Uma época, provavelmente, Serginho Que não existia nem futebol E o time do Havaí se aproveitou Desse desconhecimento total das pessoas Em relação ao esporte Para se sacar campeão No segundo tempo, aos 12 minutos Temos destaque para essa jogada do atleta Mostrando muita raça Que no momento do passe foi Aí o jogador foi possuído por um espírito do mal Mesmo assim encontrou forças para realizar o passe O passe do exorcista O passe errado O espírito do mal, Daniel Ele não quer que o cara acerte o passe Ele vem para prejudicar o atleta O fato é que Everton Silva entrou na equipe do Havaí Com a instrução de jogar como um falso ponta, Serginho Perigoso você deixar um jogador entrar em campo Com essa recompensa, Serginho Porque o que é um falso ponta? É um lateral? Falso ponta é um jogador de vôlei? Que ele pode até acabar colocando a mão na bola Porque ele pode interpretar que a mão é o falso pé E ainda tem o falso time Que já denunciamos aqui E quero denunciar de novo E vou denunciar sempre que eu tiver que denunciar Que eu não tenho medo de ninguém Tudo bem E vou denunciar todas as vezes que tiver alguma coisa acontecendo, Daniel Que tiver que denunciar O falha de cobertura não pode se corvar diante disso, Daniel Serginho, chega, agora chega, Serginho Você não pode se aproveitar do espaço que esse programa te dá Pra ficar deslumbrado com o poder da mídia E querer dar lição de moral a todo momento Tem que saber escolher os seus momentos Isso aqui é um programa esportivo acima de tudo Não é uma festa rave Você pode se comportar da maneira que você bem entender Separamos um belo lance do centroavante do Havaí William, Serginho, que meteu uma bola na trave Um chute cruzado Belíssimo porte físico desse arvado E pelo porte físico a gente procurou pesquisar um pouco sobre esse atleta, Serginho E a posição original dele é secretário de finanças do clube do Havaí Foi aí deslocado pelo técnico pra centroavante E no final da partida, Daniel, temos essa belíssima imagem do juiz E sendo cumprimentado, Daniel, por vários admiradores do seu trabalho em campo Futebol é uma grande festa, Serginho Análise relâmpaca do brasileiro Esporte Módulo amarelo São Paulo Não tem mais ninguém Cruzeiro, Chapecoense, Palmeiras, Goiás, Flamengo Meio da tabela Flamengo que vem bem no seu projeto Série B desde o primeiro semestre E conseguiu, inclusive, perder o Campeonato Carioca Um campeonato dificílimo de ser perdido Joinville Não conheço Demais clubes Muita luta Pra encerrar Pra encerrar, gostaríamos de dar os parabéns à equipe do Chile Pelo título inédito de campeão de qualquer coisa Parabéns, Chile E gostaríamos de anunciar que o falha de cobertura entrou no século 21 E entrou pra ficar, Serginho Com certeza ele ia entrar e com certeza ele ia ficar Porque agora temos um aplicativo para telefone móvel Você que possui um telefone móvel do tipo Android Você agora pode baixar o aplicativo da TV Quase Um aplicativo que foi feito pela equipe de competentes profissionais da Look Real, Serginho Um forte abraço pro meu querido amigo Marco Kombatz Forte abraço Marco Kombatz e todos os idealizadores desse aplicativo É um aplicativo que tem vários programas da TV Quase Dentre os quais o falha de cobertura Então toda vez que subir um novo falha de cobertura no ar Você vai ser notificado pelo seu aparelho móvel Mesmo que você esteja numa importante reunião de trabalho Numa entrevista de emprego No meio dos seus estudos Numa masturbação Numa masturbação, no meio de um coito Você sempre vai ser interrompido por um novo falha de cobertura Então você vai ter que aceitar isso e baixar o aplicativo da Quase Nesse aplicativo, Serginho, é uma ferramenta pela qual você pode pedir um forte abraço Pela equipe de profissionais do falha de cobertura Forte abraço! Gostaríamos agora de fazer um sorteio de um kit, Serginho Pela primeira vez no nosso programa De um kit de prêmios Formado por um jogo de dominó Faltando uma peça Uma revista em quadrinhos Jovem Uma revista para o público adulto Piauí E pra ganhar esse kit você tem que fazer por merecer De alguma forma você tem que sensibilizar os profissionais desse programa De que você é o ganhador desse kit Nós não sabemos como, é um concurso aberto Não tem critério Não tem nenhum critério Os critérios vão sendo formulados enquanto a vida vai caminhando Em seu destino irreversível que é a morte Enquanto isso nós vamos pensando em pra quem nós vamos dar esse kit Conta o final do falha de cobertura Você vai me mandar uma outra revista? Porque eu tava me cobrando com essa revista aí Você pode se cobrir com essa menor Eu tava usando essa menor de travesseira Você não pode querer tudo, né, Serginho? Na vida não se pode ter tudo É assim, pado? Eu odeio Eu estava com seu Daylon Eu adoro Meiles Eu mei Eu refei Tchau, tchau.